Música Bom gente, nós vamos bater um papo aqui com os nossos colegas, falar um pouco do mercado de nicho na internet. A gente sabe que no começo lá de 2000, no começo da década, quando a gente começou a vender pela internet, que tudo era muito difícil, a gente teve a bolha, a gente teve a retração. Em meados de 2005, 2007, o varejo online virou uma realidade e os varejistas queriam saber como vender mais. E nos últimos anos, o que mais tem crescido e estourado são os mercados de nicho, os mercados online. Para começar o bate-papo, eu vou fazer uma primeira pergunta direcionada para o Fábio, da CVC. A gente tem em mente, sempre que o mercado de nicho é aquele mercado segmentado, que vende um tipo de produto de uma categoria específica. Mas hoje, a CVC, por exemplo, ela acaba sendo um hipermercado de vendas de turismo. E eu queria ver com o Fábio, qual é o trabalho que ele faz lá dentro, para os públicos de nicho, dentro de cada categoria que se existe de turismo. Boa tarde. Respondendo à pergunta do Pavão, realmente, o conceito que a gente enxerga dentro da CVC é que a gente é um hipermercado de produtos, nos quais tem um abastecimento de um nível não exemplar para um tipo específico de busca, mas a gente consegue atender, desde o cara que quer ir para Aspens, que há o cara que quer fazer uma viagem exótica para o Sudeste Asiático, conhecer praias, enfim. Existem os produtos. A questão é como atender o cliente, tendo esses produtos diferentes, fora os lucros comuns, que é o Pôr de Segura 8 Dias, enfim. A gente chega muito, como exemplo, o trabalho que a Expedia faz. A Expedia tem uma porrada de marcas, a gente tem 60 marcas. Eles conseguem espalhar atendimentos de forma diferente através dessas marcas. Então, a Expedia tem uma marca que vende cruzeiro, do mesmo jeito que ela tem uma marca que vende só passagem aérea, eles têm canais de comunidade, de informação com os clientes, enfim. Essa é a maneira com a qual a gente enxerga a oportunidade de estar explicitamente no canal online, porque são montagens de marca e de estrutura que seriam impossíveis de serem feitas em canais físicos. A gente enxerga que, dessa forma, a gente consegue atingir e se comunicar, que acho que a grande diferença é essa. A gente ter os mesmos produtos nos canais, o que não impede que a gente crie um produto específico para determinada necessidade. Mas, no online, é possível você criar estruturas a parte que consigam atender. Então, a Expedia é um grande exemplo do que a gente tem como perspectiva de atendimento de nicho. Bom, continuando aí na pergunta agora para o Daniel. Daniel, como que a Jorge Alex trabalha a parte de segmentação dentro do canal dela, que já é um canal de nicho de sapatos? E quais são os pontos que você acha que vocês ganham em vender somente sapatos e estar voltado a sapatos em relação a empresas como o da Fit, algumas outras empresas que estão vendendo moda em geral, que vestir, Shop Together? E quais são os pontos que vocês acham que vocês ganham como segmentação e os pontos que vocês perdem para esse tipo de concorrência mais genérica? Sim. A Jorge Alex, como a maioria de vocês conhecem, a gente trabalha com uma grande variedade de produtos. As nossas lojas giram em torno de mil metros quadrados. A gente tem em torno de cinco SKUs. E é uma tarefa muito árdua transferir toda essa variedade para o e-commerce. A gente tem um trabalho muito bom, tem uma equipe muito boa que trabalha totalmente com essa tarefa. E nós gestamos o nicho e a gente tem o objetivo de abrir outros nichos dentro do nosso próprio nicho. Como se fosse um nicho pai e termos os nichos filhos. Resultado de tudo isso, a gente tem uma linha que chama Premium. É uma linha exclusiva. É uma linha que tem um valor maior agregado. Que tem um material mais elaborado. Então, é um produto ainda mais rico. Ainda mais... Como que eu posso acrescentar? Ainda mais valioso. E dentro do que o Pavão está perguntando aqui sobre Dafit e outros concorrentes, a gente não encara a Dafit como uma concorrente nossa. Inclusive, a gente já vendeu os sapatos para eles, para eles venderem nas lojas virtuais dele. A gente não encara como um concorrente, porque ele tem diversas multimarcas ali. Pelo contrário, ele faz a minha marca aparecer cada vez mais. Então, é um ponto positivo. Não tira a nossa venda. Eu acho que aparece tanto no site dele, quanto na minha loja virtual. E pelo contrário. Isso traz crescimento. E eu não vejo nenhum ponto negativo, Pavão. Eu vejo somente coisas positivas dentro dessas parcerias. Obrigado. Bom, agora para o André, que para mim é até o caso mais curioso de falar de nicho, porque quando eu era mais menino, eu lembro que eu vendia lá para Saraiva, e o e-commerce era uma célula separada, com CNPJ distinto, com CDs distintos. Os pedidos sempre eram 10 mil peças para a rede e 10 peças para o e-commerce. E não estou falando de muito tempo atrás, não. Quatro, cinco anos atrás, seis anos atrás. E hoje é uma das maiores potências online. Se pegar por bandeira e não pegar por grupo econômico, ele chega a ser terceiro, quarto, dependendo da estação do ano de venda do canal online. E parece que é um cara genérico, parece que é uma loja genérica, porque começou com livraria e hoje você consegue comprar de tudo lá. E quando você olha estranhamente, ele tem algumas categorias, que a gente estava conversando como games, é uma delas que eu participei bastante tempo, que ele é o maior vendedor de games hoje do Brasil. Mesmo com as lojas especializadas, e mesmo com as grandes magazines vendendo, hoje no site, se pegar a venda dele do site, ele é o maior vendedor de pré-venda de qualquer novo jogo de lançamento. Então, eu queria que o André explicasse para a gente um pouco como é ser um multicanal, um multimix, um marketplace, que hoje eles trabalham lá também bastante forte, e ao mesmo tempo conseguir ser o primeiro em algumas categorias e ser tão focado para os seus clientes em alguns produtos. Bom, a gente até conversa bastante, teve que trocar umas ideias. O que acontece? A nossa operação, a gente até fala, ela é totalmente multicanal. Porque enquanto todo mundo falar, eu quero abrir um CD, dois, três, a gente tem 100 CDs. Porque eu pego toda a minha rede de loja para atender o meu cliente. Então, o Emerson, que é o diretor de logística nosso, deve estar aqui, ele deve estar dando risada, porque ele é que eu transformo a vida dele no inferno. Mas faz parte. Quando a gente olha nicho, e aí um pouco do que a gente, quando a gente fala de, ah, vocês são muito fortes em livros, a gente é um, se não for, em algumas linhas, nós somos o maior operador de livros, e aí fala, pô, vocês são maiores também em games, o que tem a ver o livro com o game? Como é que vocês estão trabalhando isso? E outras linhas de produtos também, que a gente opera muito forte. A gente trabalha numa plataforma para o cliente. Então, o meu cliente, ele vem, compra um livro, quando ele está estudando, depois ele compra um livro quando ele está na universidade, depois ele compra livro quando ele se forma. Então, por que eu não posso oferecer produtos que complementem todos esses momentos da vida dele, do ciclo de vida dele? Então, é pensando nisso que a gente tem sempre, oferece o livro, oferece o game, oferece eletrônico, oferece o digital, oferece filme para ele fazer download, oferece o hardware para ele. Então, a gente trabalha muito forte essa plataforma para poder atender o cliente. E aí você tem alguns caminhos que a gente também desenvolve, que é o quê? Se eu não sou o maior operador de material esportivo, por que eu não posso trazer o maior operador de material esportivo para oferecer produtos para os meus clientes? Então, eu vou lá, trago o maior operador de material esportivo, trago os maiores operadores de cursos, de cursos, assinaturas de revistas. Então, eu transformo o meu ambiente em uma plataforma com o meu cliente. Então, eu abro o leque para poder atender, melhor atender e ter o melhor produto para o meu consumidor. Com o nível de serviço e qualidade que a gente sempre foca e sempre trabalha em cima disso. André, só para complementar e você finalizar, as lojas de marketplace que vocês trabalham lá hoje, quando vocês vão fazer a escolha, a prospecção e a decisão do que sobe e do que não sobe, como que é o estudo, se ele conflita com os produtos que vocês já têm, se não conflita, é uma regra não subir produtos que vocês já viram na loja, como funciona? Não, tem, primeiro são, geralmente são parceiros que são muito fortes dentro do segmento que eles atuam. Depois a gente, primeiro identifica esse tipo de parceiro, depois a gente olha como é o serviço que ele presta para o meu consumidor. Por quê? O meu consumidor é um consumidor extremamente exigente. Então, o que isso acarreta? Eu não posso trazer uma operação que talvez tenha algum isho que me gere problema. Por quê? Eu estou associando a minha marca à marca do parceiro. Então, a gente sempre procura fazer um estudo. Coincidentemente, não trabalha, a gente não tem alguns parceiros que, por exemplo, a área de cursos e assinatura de revistas, eu vendo revistas na rede de lojas, mas não conflito. Porque aí eu estou mostrando a conveniência para o meu cliente de querer assinar a revista pela internet. Ou comprar um curso via internet também e comprar apostilas desse operador, desse curso, que eu também vendo na minha loja, também vendo na rede de lojas. Então, mas, respondendo mais direto, é sempre a qualidade de serviço que ele presta para o consumidor final, isso impacta bastante na escolha desse parceiro. Obrigado, André. Fabio, você que veio da mesma escola que eu, de B2W, e a gente estava tão habituado lá com venda de produtos, que é compra e venda, no seu mercado específico, você acaba vendendo uma coisa onde você não tem entrega física. Qual que é a parte mais diferente do seu negócio, para o negócio tradicional que você tem a entrega do produto? Parte de checkout, a parte de documentação, como é que é a parte que a pessoa tem que imprimir um contrato na hora de poder fechar a compra, visto? Você teve muita dificuldade e fala para a gente quais são os pontos diferentes. Deixa eu só, antes, complementar, porque a gente estava conversando ali atrás sobre o case da Saraiva, acho que é importante a gente poder dividir um pouco o que a gente estava conversando. E acho que, assim, um ponto muito importante de sucesso da Saraiva, no sentido de tratar o cliente como um cliente de nicho, é o quanto eles integram de informação de loja, porque o cara realmente é um multicanal, você carrega todo o histórico de cliente, desde que ele compre loja ou não, então, a Saraiva tem anos e anos, por isso você consegue hoje tratar o cara que já foi criança um dia, hoje ele já tem até um cartão de crédito, enfim. O cara, você tem todo o conhecimento de vida dele, né? E aí é importante você ter produtos, mesmo que fujam do seu estoque, para tratar ele no marketplace e oferecer outras coisas. Então, acho que isso é importante falar, que tem essa integração de loja, que poucos exemplos do Brasil são assim, acho que o da Saraiva é bem relevante. Só um minuto. Até complementando um pouco do que o Fábio estava falando, quando a gente fala em multicanal, todo mundo fala, mas que multicanal é esse, né? Como é que funciona isso? Por exemplo, hoje, o cliente pode entrar na minha operação, ele comprar um livro para a internet e retirar o livro, o produto dele na loja. Da mesma forma que ele pode comprar na loja, via internet, nossa internet, e receber em casa. Ou, se ele compra na internet e quer trocar o produto na loja, ele também pode trocar o produto na loja. Então, se eu falar, mas é multicanal? Não, é multicanal. Entendeu? Então, por quê? Eu tenho que oferecer o melhor serviço para esse cliente. Não é o cliente da .com, do e-commerce. Não é o cliente da loja. É o cliente da Saraiva. Independente de onde ele esteja, é o cliente da Saraiva. Da mesma forma como ele vai, quando ele vai comprar um tênis, ele entra num parceiro meu, é a operação da Saraiva com o parceiro. Entendeu? É tanto que se vocês entrarem no nosso marketplace, você vai ver. Não tem aquele negócio de, ah, minha marca tem que ser grande e a marca do meu parceiro ser pequena. Não, as duas marcas têm o mesmo tamanho e nós deixamos isso muito claro para o consumidor. André, como é que vocês compartilham essa... Depois o Fábio vai responder a minha outra pergunta, mas como é que vocês compartilham essa base? Essa base é da Saraiva ou essa base é do parceiro? A base são dos dois. Por quê? Porque, primeiro, eu compartilho para o meu parceiro, para ele ter informações desse cliente, porque é um cliente comum com as duas empresas, e você faz ações em cima dessa base. Então, é aquela famosa... Eu ia falar um termo muito short, mas eu prometi que eu não falo. É o ganha-ganha, não é um entra e o outro perde. Então, os dois têm que ganhar. A base são dos dois. E você tem uma série de regras, de controles, de atendimento, de envio de e-mail. A gente tem as duas... Os dois saques, por exemplo, são integrados. Então, é uma coisa de louco. Você fala, como é que você faz isso? Por quê? Eu tenho que prestar o serviço no mesmo nível que eu presto quando o cara compra um livro na minha operação. Você lembra a pergunta, Fábio? Vou tentar lembrar, mas vamos lá. Realmente, a gente tem uma operação muito diferente. A gente pode usar alguns conceitos de varejo aplicados ao turismo, mas acho que é um bom momento para fazer a pergunta. Porque a gente está passando há um mês, a gente passou por uma troca de plataforma. Então, a melhor experiência possível para conhecer todas as diferenças é essa. Realmente, a gente não tem integração de estoque fisicamente, mas a gente integra estoque de duas formas. Porque a gente tem enfrentamentos, dos quais a gente realmente... O estoque é nosso, a gente se compromete com aqueles lugares e corremos o risco de estoque, mas, com óbvio, ganho de imagem. E a gente tem estoque se a gente consome online. O simples fato de consumir estoque online já é a grande dificuldade que a gente tem. A gente não consome só de um lugar, especialmente quando combina produto, quando você combina um aéreo com um hotel, você vai buscar em N fontes de hotéis, mais N fontes de aéreo para fazer a combinação. Então, existe essa dificuldade de funcionamento. Essa é a grande dificuldade. Você não controla estoque, para muitos dos casos, mas você tem que controlar a forma como você consulta, construir uma plataforma com uma arquitetura que responda. Em relação a como isso é diferente para o cliente, inclusive em relação a check-out, contrato, enfim, é um pouco diferente, requer um check-out diferente dependendo do tipo do produto. Porque, por exemplo, se você for fazer uma viagem nacional, não te peço passaporte. Se você for, eu já para os Estados Unidos, vou te pedir isso como dado importante na hora de fechar um pedido. Mas, basicamente, check-out tem diferença, são as informações que você pede para o cliente, que passam a ser obrigatórias, mas não dependendo do produto do destino. Em relação a contrato, você tem uma relação comum com o cliente, um contrato assim como uma nota fiscal, enfim, é uma relação comum de uma troca de dinheiro por algo que você adquiriu. Mas as grandes dificuldades estão nessas. É uma estrutura completamente diferente. É uma estrutura que consome muito estoque online, com um pouco de estoque próprio, contra uma operação de varejo físico, que você tem que, muitas vezes, buscar em multilocais, porque você não tem só um estoque. Vocês têm o caso lá de estoque duplo, inclusive múltiplo, que vocês compartilham de loja. Então, são desafios diferentes, mas, no fim, tem quase que a mesma função. Inclusive na combinação de combos, porque montar um pacote é fazer um combo, que é muito comum em operação de varejo, quando você compra um computador, um videogame, enfim. Isso tem até a mesma similaridade. Esse cara tem a melhor operação do mundo, que não tem estoque, não tem caixinha. Então, não se levanta a estelha, a Brasilite, lá. É praticamente a venda de música por download, né? Você só entrega o que você vende. Ele não tem caixinha, cara. Bom, gente, mudando um pouco de assunto, falando um pouco agora da parte de equipe. A gente sabe que é um mercado aqui no Brasil que acaba de completar uma década recentemente, contra um varejo centenário. E muitas operações de grandes varejos subindo. Em todos os bate-papos, os eventos, a gente sente muita dificuldade em contratação de equipe, em contratação de mão de obra. O Júlio e o pessoal do Peixe Urbano sempre comentam, sempre dão bastante essa ênfase. Então, eu queria perguntar para os convidados aqui, para os três, tá? Começando pelo Daniel, que está lá no início da operação, desde o primeiro dia do e-commerce. Como foi a contratação da equipe? Como foi a evolução? Quantas pessoas tinham no começo? Quantas pessoas têm hoje? Se teve alguma dificuldade de contratação, sim ou não? E como que é mais ou menos dividida a área online lá? A quantidade de pessoas e departamentos? Então, o e-commerce Jorge Alex tem aproximadamente 11 meses. Eu apresentei um projeto para os diretores da empresa, de um desafio de nós implantarmos o e-commerce em três meses. Então, o e-commerce dentro desse projeto estaria no ar durante três meses. E foi aprovado, foi ok, foi um grande desafio. E nós começamos a trabalhar. E eu comecei a estruturar toda a empresa, a preparar ela para que ela recebesse o e-commerce, para que a cultura da empresa mudasse em alguns aspectos, porque a gente tem quatro lojas físicas, e é muito difícil a pessoa, a cultura da empresa mudar do físico para o virtual. Então, a gente teve algumas tarefas, tivemos alguns desafios, e a gente, no início da operação, com a loja no ar, a gente estava com quatro pessoas. Então, seria eu, que sou o gestor do e-commerce. Tinha mais duas pessoas só para tratar imagens, porque a gente é uma marca, então, a gente tem que tirar foto de todos os produtos. A gente tem um estúdio fotográfico dentro da empresa. Então, o que eu passo para o fotógrafo, eu falo, olha, você tem que tirar foto o melhor possível, porque o cliente tem que sentir que ele está vendo o sapato na frente dele, como se ele estivesse na loja física. E a gente trabalha realmente a foto muito bem, nossas fotos têm altas qualidades, e por isso que a gente tem um fotógrafo dentro da empresa, a gente tem dois tratadores, tem eu como gestor. E também no início do e-commerce, tinha uma pessoa para o atendimento, então, essa pessoa do atendimento eu trouxe de dentro da empresa. Então, a cultura da empresa, ela tem o estilo de trazer, de fazer crescer os próprios funcionários deles. Então, juntamente com parceria com a RH, eu conversei com eles, falei, olha, a gente vai abrir algumas vagas, e eu quero fazer um processo interno dentro da empresa primeiramente. E nosso atendimento hoje é excelente, a gente escolheu a pessoa certa, nós temos mais elogios do que reclamações, para dez elogios eu tenho duas reclamações, então, é um trabalho que a gente faz muito bom. A gente trouxe a cultura do atendimento da loja física para a loja virtual também, porque a gente trata o cliente Jorge Alex como uma pérola, como algo diferenciado. Então, cada cliente nosso é diferente um do outro. Cada problema, cada situação, cada compra, cada troca, todas são diferentes. Então, nós tratamos dessa forma. Hoje, a empresa, o e-commerce, está em torno de dez pessoas, e três dessas dez são de processos internos. Os outros, a gente abriu o processo seletivo, e nós efetuamos todo o processo de recrutamento, e selecionamos as pessoas. Não é fácil contratar um profissional de e-commerce. Às vezes, é necessário você identificar um potencial em um profissional, e trazer ele para dentro de casa, e você desenvolvê-lo, e você trabalhar ele, e você lapidá-lo, e depois vai ser um filho seu, ou vai ser algo que vai estar ali permanentemente. Então, o resumo é isso. Fabinho, lá você deve ter mais gente de TI do que de marketing, né, cara? É, no momento que a gente está fazendo troca de sistema nesse momento, tem um inchaço natural do momento. A gente está com 24 recursos na área de negócios e operações, e a gente tem mais um time de TI que conta com terceiros, e aí chega a umas 40, 30 e poucas pessoas. Quer falar que, assim, dificuldade de contratação, eu acho que está muito ligada ao quanto mais específico e técnico for a função. As funções técnicas específicas são muito novas, em muitos dos casos, então, não existe uma formação específica para aquilo, né, se você se concorda com isso, não tem uma formação específica para o cara trabalhar com o site, ele tem algumas experiências, os cursos que ele pode ter feito, enfim. Acho que existe uma dificuldade, na descrição de perfil, para uma estrutura de RH muito tradicional. Essa é uma dificuldade que a gente passa, passou mais no começo, mas a questão também é, depois da entrada dessas pessoas, a gente tem feito uma grande dificuldade de interação com quem já é corpo da empresa. No caso de uma operação pura de online, isso não acontece, mas acho que todos participamos de operações que existem em lojas físicas também. Acho que essa é a grande dificuldade, porque pode... É uma boa solução trazer gente da estrutura para dentro do seu time, que ajuda a ambientar quem está chegando, enfim, e é importante você ganhar conhecimento da empresa, além de trazer conhecimento técnico de fora, mas, além dessa convivência, se tornar saudável e produtiva dentro do time, existe uma dificuldade de tratar com as outras áreas da empresa, que não estão acostumadas, às vezes, com o ritmo, às vezes, com a cultura, enfim, como chega muita gente de fora para montar uma estrutura dentro de uma rede muito grande, enfim, como é o caso aqui, saiba, nós, o Jorge também, a gente passa por um período de adaptação. Então, assim, existe uma dificuldade na entrada, de identificação de perfil, enfim, por conta do RH, depois existe a nossa dificuldade no dia a dia de fazer com que as pessoas que entraram com outras culturas, outras experiências, outros pensamentos, que não são comuns à empresa, consigam transitar dentro dela de uma forma produtiva. acho que isso é a grande dificuldade. André, quantas pessoas tem no online lá hoje, você pode falar? Bom, tem bastante gente, eu tenho quase, se somar todas a operação, tirando logística, hoje eu devo ter umas cento e pouquinhas pessoas dentro da operação, sem contar outra área que eu tenho, que é a parte de televedas. Mas eu brinco com o pessoal que trabalha comigo, que é assim, todo dia eu tenho alguém pedindo demissão, pedindo aumento, ou chorando alguma coisa. Então, quando já vem, eu já falo, pô, é pedindo aumento? Se for aumento, não dá. De demissão, pelo amor de Deus, espera mais um pouco. Então, todo dia tem alguém nessa situação. Por quê? Porque o mercado está muito aquecido, geralmente, tem muitas startups que estão sendo montadas. Então, é aquele negócio, eu vou pegar onde os caras já têm uma certa formação. O que a gente procura fazer para minimizar um pouco disso é contratar estagiário. Então, eu tenho uma cacetada de estagiário lá, tem o lado bom, o lado ruim. O lado bom é que eu moldo esse cara para o meu tipo de negócio, para a minha necessidade, mas, por outro lado, eu viro uma grande escola de profissionais. Então, eu perco muita gente, mas também eu trago muita gente. Mas, eu acho que hoje o maior problema de todo mundo aqui, se pegando o pessoal que as operações estão um pouco maiores, estão um pouco mais maduras, é realmente contratar gente. Você, para contratar, está ficando caro e difícil de você arrancar o pessoal dos outros lugares. E aí, tem os amigos nas outras operações. Aí, depois os caras te ligam e falam, pô, mas você levou o cara, sacanagem. Então, é difícil. Hoje está bem difícil de encontrar profissionais. Aquele famoso ditado, a gente é velho num mercado muito novo. Então, e o mercado que amadureceu muito rápido, as operações estão muito complicadas. Hoje, antigamente era fácil, a gente brincar. Vou subir um site, você ia lá, tinha um carinha, programava em HTML, subiu, está lá, e boa. Então, hoje não está mais tão fácil assim. Então, você tem N variáveis aí que dificultam um pouco. bastante. Se você for olhar a logística, então, aí o bicho pega. Aí, fica mais difícil ainda. Mas, tá, é difícil, é complicado de contratar a gente. Acho que tem outro ponto que dificulta bastante a contratação. Na verdade, mais o gerir pós-contratação, que é, como a gente está num mercado muito aquecido, em muitos dos casos, pelo menos que eu vivi, a gente tem passado pela situação de contratar um profissional para um cargo superior ao que ele exerce no momento. Então, você traz o cara para ele trabalhar, sei lá, o cara é um coordenador, ele vira um gerente, o cara é um analista, ele vira um coordenador. Então, ele traz uma bagagem técnica importante, mas aí ele está assumindo um papel de gestão maior. Acho que essa é uma grande dificuldade. E aí tem um problema, porque o cara, às vezes, ele é coordenador, o cara fala assim, não, você vem para cá para ser diretor. Você fala, cara, você está louco, cara? Eu falo, você sabe, olha, você sabe o quanto que vai a cobrança em cima disso? Então, a gente tem, realmente, hoje o cara que é analista está indo para virar gerente, você fala, puta, o cara vai para te cobrar, cara. Tem certeza? Esse é um problema também, o cara está dando umas escaladas muito altas e o mercado mas você tem que se adaptar. Então, é muito difícil hoje até segurar a gente dentro do negócio é complicado. Concordo, concordo com os três e eu acho que o ponto que o Fábio falou é o mais recorrente. Você acaba pegando um analista bom do concorrente ou um coordenador e transformando para gerente, diretor e quando o cara vê ele tem a bagagem técnica mas apanha na gestão. Apanha na gestão e aí você vai mostrar o DRE para o cara, você vai mostrar uma planilha e ele olha o olho e fala, ué, ninguém me falou que tinha isso. Fabio, falando um pouco de multicanais que vocês comentaram da Saraiva e que faz tão bem e eu sou um fã mesmo, eu sei que tem as dificuldades, a gente fala sempre a parte mais bonita, mas é bastante complexo usar estoque de loja com integração e conseguir integrar. Como é que é na CVC a relação de lojas franqueadas com o site? A gente tem uma relação que é muito protegida por duas premissas da empresa, que é ter o mesmo mix, os mesmos preços independente do canal. Então, desde um agente independente que vende produtos de CVCs até as lojas próprias e lojas de bandeira e os nossos canais de venda à distância se abastecem do mesmo mix de produtos. Isso defende, enfim, lógico que a gente passa por dificuldades no dia a dia por conta disso, porque, por exemplo, a gente tem um sistema de busca de hotel que combina todas as fontes e traz uma lista para o cliente. Na loja, o cara consulta três fontes diferentes e aí ele pode, vez ou outra, incorrer na ideia de que o site tem empresas diferentes, quando, na verdade, ele pode não ter consultado da forma certa. Mas, se é uma questão de adaptação, a gente tem um projeto de educação para os vendedores, isso é importante. Tem uma outra questão importante que é trazer a mesma tecnologia para as lojas, que isso é o fator realmente que resolve de fato, que é, se você tem a mesma ferramenta cobrindo o mesmo estoque, você deve ter o fim desse tipo de divergência. Lógico que, assim, a vida não é mil maravilhas, porque, de fato, você está concorrendo de alguma forma com o ponto de venda físico, mas, de qualquer forma, acho que é bem entendido pelas nossas lojas que a gente também gera tráfego para lojas, isso é importante. A gente tem pesquisas internas que comprovam que 70% das pessoas que chegam às lojas passaram pelo site antes, muitos dos casos dos clientes já levam, inclusive, o orçamento, o impresso para o vendedor que facilita a vida dele. Então, a gente tem uns passos evolutivos, no sentido muito que a Saraiva faz de também conseguir fazer com que o cliente faça toda a sua escolha prévia, e aí tem muitos casos de clientes que não têm a segurança de converter na internet a gente dar a opção dele ir na loja preferida dele, enfim, acho que a gente tem uma função muito maior do que ser simplesmente uma loja virtual, também gerar tráfego para a rede, protegido por essas duas premissas que eu falei. não sei se você pode responder, mas a loja online deve ser a primeira disparada da cadeia, sim ou não, e se sim, quantas vezes maior que ela é do que a primeira, se você puder responder. Ela só pede para, existe uma loja que atende as agências independentes, mas lojas direto ao cliente ela é maior, o quanto maior eu não posso falar. Daniel, são quatro lojas físicas, uma empresa de 28 anos, você já é a maior loja da rede, se não, você está no caminho e quais são os próximos passos para chegar lá, para a gente finalizar? Sim, a gente tem um projeto de ser a primeira loja, a gente está trabalhando para isso, o nosso objetivo é este, a gente está completando um ano aí, e dentro do primeiro ano para o segundo, daqui a um ano, a gente tem aí o desejo de bater a primeira loja, então a gente está trabalhando arduamente, a gente estruturou toda a área de e-commerce, a gente tem estrutura para isso, para crescer, e a partir do segundo ano aí a gente vai com muito gás, muita vontade, vamos bater a primeira loja. Bom, talvez para o André seja mais complicado para falar, né André, mas com certeza é a primeira loja e você pode falar mais ou menos uma proporção de quantas lojas ela unifica o seu faturamento, não? É assim, se a gente olhar a .com como loja comparáveis à rede de loja física, ela com certeza é a maior loja, não tem nem comparação. Em algumas categorias ela é dominante, porque a gente não trabalha algumas linhas de produto em loja física e então é um negócio significativo. Agora, se você, porque assim, o que a gente trabalha? A gente trabalha na verdade dois canais de venda, eu tenho loja física e .com, entendeu? e uma não compete com a outra. Então, eu não estou competindo. Você acredita de verdade nisso quando você fala para o pessoal lá? assim, é até interessante, a gente tinha essa dúvida, sempre se gera essa, e alguns negócios com certeza, compete muito. Mas, no nosso caso, não, é até engraçado, é até curioso, porque é o seguinte, no nosso, o cliente que compra nos dois canais, ele compra mais. Ele compra mais. Por quê? Porque ele encontra, tanto na .com quanto na loja física, uma linha de produtos que, ah, mas eu quero comprar uma TV, não tenho na loja, eu vou na .com e compro na .com. Então, eu não tenho exclusividade de cliente comprando em um canal ou outro. Então, eles são totalmente complementares, o ticket é muito maior, então, por aí você vê como é que funciona o negócio. Para efeito de resultado, quando o cara vai na loja e não encontra o Xbox ou o Playstation e faz-se a venda, através do site, contabiliza, independente de comissão, mas para resultado nos dois canais, como que se divide esse? Não, ele contabiliza na .com o resultado, porque é faturamento via .com, mas eu jogo, eu vejo a origem da venda. Entendeu? Então, um sistema que a gente tem lá de, a gente chama de EG, vamos dizer que sim, que a encomenda é feita na loja. Entendeu? Então, esse cara também, ele ganha por fazer isso. Então, é uma forma de você colocar todo mundo no mesmo bolo. Entendeu? Vi, já está apitando o tempo esgotado ali. A gente vai abrir para perguntas. Não. Não? Duas. Pelo menos, não é? Duas. Poxa, três empresas de varejo aqui que todo mundo deve estar cheio de curiosidade. Duas perguntas, pessoal. Primeira? Ok. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Meu nome é Jaqueline, sou da Nativa e Orgânicos. A gente está entrando no mercado de e-commerce também. Pergunta para os que têm produto. Vocês têm a logística própria de vocês? saem do armazém de vocês? Ou utilizam uma outra empresa, uma operadora de logística? E o que vocês estão fazendo em relação ao protocolo 21? Obrigada. Bom, vou falar rapidinho pela Daslu, tá? A Daslu começou com uma operação própria, uma lógica própria. Ela terceirizou por uma necessidade da operação das lojas físicas pelos crescimentos e aberturas de lojas. mas eu estou dentro de um operador terceirizado e a operação de e-commerce são com funcionários próprios da Daslu. Porque o fracionado, o dólar de dólar é um pouco mais complexo. Então, eu estou dentro de um galpão terceirizado, mas a minha logística é própria. Quanto ao protocolo 21, a Daslu não entrou com liminar e ela bitributa e paga na fonte nos 18 estados que requer o ICMS daqui de São Paulo. Quer falar, Daniel? A Jorge Alex também trabalha com a logística própria. A gente tem o nosso próprio estoque. E logo no início do projeto a gente optou para trabalhar com no mínimo duas transportadoras, porque todo mundo sabe que o Correios sempre entra em greve. E a gente se deparou com isso. Logo na primeira semana de operação os Correios entraram em greve e eu tive essa segunda opção e graças a Deus eu não tive reclamação por esse fato. E quanto ao protocolo 21, a gente não está trabalhando dentro dele também. Bom, a gente em termos de logística a gente tem tem centros de distribuição em nosso feito com equipe interna. Toda a parte de distribuição a gente opera com praticamente todas as uma grande maioria de transportadora e quanto ao protocolo 21 sinceramente eu não sei porque a gente a nossa a nossa área de back office e a área fiscal ela trabalha também para a rede de lojas. Então é uma equipe só para cuidar de tudo. Eu não tenho dúvida depois eu vejo até com o Emerson que eu acho que ele está por dentro de como está como não está eu estou meio sem saber desse negócio. Tem mais uma a vir? Senhorita Viviane mais alguma pergunta pessoal? Não? Bom então eu queria agradecer ao Fábio Daniel ao André pelo bate-papo e agradecer a todos que vieram aqui também Vivi Recomerce Brasil pelo convite e finalizo aqui esse painel. Obrigado. Muito obrigada pessoal. Obrigada Luiz obrigada André obrigada Fábio